Olá, para você que acompanha a programação da TV Câmara, começa agora mais um Documento Rio Preto, programa produzido em parceria com o jornalista e documentarista Fernando Marques. E hoje nós saímos do estúdio, estamos aqui no Museu Rio Preto em Foco, do Fernando Marques, estamos aqui no Cineminha Particular dele. Por quê? Porque nós vamos mostrar daqui a pouquinho para você um outro museu particular de Rio Preto, pouco conhecido, que é da Academia de Ciência e Tecnologia de Rio Preto, do doutor Paulo César Naum. Daqui a pouco a gente vai mostrar um pouquinho aqui do Fernando também, do museu dele. Tem uma novidade lá em cima, vocês vão ver daqui a pouquinho, uma sala que ele montou com objetos, com acessórios do ex-prefeito Alberto Andaló. E o Fernando, que descobriu o museu do doutor Paulo César Naum, vai falar um pouquinho para a gente o que você achou lá do museu do doutor Naum, Fernando. É, primeiramente dizer que nós estamos voltando aqui, na origem do nosso programa, nós começamos aqui, né? E não existia. Isso aqui, quando a gente veio a primeira vez, a gente fazia na sala ao vivo, que lá era a sala de projeção, os projetores ficavam lá. Agora aqui a gente tem uma sala exclusiva só para as câmeras, os projetores, as latas de filme. Então, aqui em cima vocês estão vendo a sala Silvio Calabrese, sala de projeções, Calabrese, que é da Cometa Filmes, né? Então, deu o nome à sala de projeções Silvio Calabrese. Então, essa é a novidade. Outra novidade, como você falou, também na nossa sala lá em cima, que nós vamos ver daqui a pouco, que tem lá as peças do Alberto Andaló, inclusive peças raríssimas, que nem família direito conhece. Vocês vão ver lá. Tem a camisa lá, que o dia que ele morreu, que ele estava, tem a camisa e o lenço. Agora, nós fomos realmente, o Dr. Paulo César, não, um médico, o Rio Pretense, um estudioso, e uma pessoa que, assim, foi o primeiro colaborador, quando a gente descobriu, quando eu recebi as latas da JC Filmes, a primeira matéria feita, foi feita no Diário Região, a primeira matéria, depois passamos no nosso programa, ele foi o primeiro colaborador. Ligou, falou, quero colaborar com uma lata, isso que fazer, foi o pontapé inicial de tudo. Depois veio o Dr. João Aris, e vem o pessoal, sabe, colaborando, e nós já estamos, vamos digitalizar a décima primeira lata. Que beleza, né? Está ficando um buraco na nossa prateleira ali. Ainda bem, temos muita coisa. Não sei se dá para ver aqui as latas ali, nós temos muita coisa para digitalizar, muita história ainda para a gente descobrir. Mas no museu, na hora que eu fiquei sabendo que tinha um museu, isso tudo a gente, eu tenho conversado bastante com o professor Agostinho Grande, sempre, né, claro, e falando sobre o Museu da Medicina em Rio Preto, que eles estavam querendo fazer a Sociedade de Medicina, fazer um museu na casa ali na Marechal de Odoro, onde foi em tudo começou, que foi doado ali pelo Fritz Jacob, o médico, aderiu o consultório dele, aí acabou virando Sociedade de Medicina, e está lá fechada a casa e parece que eles estão querendo fazer um museu. Eu não fui ainda conversar, ninguém chamou a gente ainda, mas nós estamos à disposição. Aí ficamos sabendo que o doutor Paulo César, não, tem um museu lá, e nós somos lá, vamos lá ver, que isso aí tem, museu mexe comigo, mexe com todos nós, né? É maravilha, né? Eu acho que quem faz museu é uma pessoa especial, né? Falaram, quem tem essa preocupação de mostrar, mostrar o passado, mostrar como funcionava, isso aí é pessoas, são poucos que fazem isso, poucos. Então é uma maravilha, né? E nosso programa aqui voltando no museu, mostrando em primeira mão a nossa sala, Silvio Calabrese. Voltando às origens. Eu e o Fernando estivemos lá há pouco, lá no Museu da Academia de Ciência e Tecnologia de São José do Rio Preto, é um casarão, vocês vão ver aí, nós vamos mostrar, um casarão de 1980. Bom, gente, conforme a gente falou aí na abertura, a gente está hoje aqui, eu e o Fernando Marques, na Academia de Ciência e Tecnologia de São José do Rio Preto, fica aqui no Alto Rio Preto, na Rua Bonfá, Natalha, oferece cursos aí na área de Ciência e Tecnologia. Mas, na verdade, a gente veio conhecer o espaço e também esse museu particular aqui do Dr. Paulo César Naum, que é o diretor da Academia. E, antes de eu falar com o Dr. Paulo, falar com o Fernando. O Fernando está com o olho até brilhando aqui nesse museu, né, Fernando? Ah, é para mim, é doce na mão de criança, né, Dr. Paulo? Dr. Paulo, como começar, é um grande amigo, uma pessoa e um colaborador, porque, gente, graças às nossas imagens, nós estamos recuperando agora da JC Filmes, Dr. Paulo não foi o primeiro colaborador. Nós temos que falar isso, foi o primeiro, ele nos ligou, fez a primeira colaboração. Então, só isso já justifica a gente pensar que Rio Preto precisa ter mais pessoas assim, como o Dr. Paulo, para fazer uma coisa maravilhosa como essa. Vocês não acreditam, eu estou aqui que nem quem viu o Passarinho Verde, né, que é difícil de ver, que é uma maravilha. Um museu com peças assim, que conta a história também, além de tudo, conta a história da medicina em Rio Preto. A Sociedade de Medicina me procurou recentemente querendo fazer um museu. Eu falei, vou ter que juntar os médicos que têm particular, porque é difícil, eles não guardaram nada, tem aquela casa maravilhosa ali na Marechal, mas a gente vê que agora está pronto aqui em Rio Preto. Isso é muito bom. Legal. Vamos falar com o Dr. Paulo César Naum. Então, pedir para ele explicar a história desse museu, falar um pouquinho aqui da Academia de Ciência e Tecnologia, e depois mostrar para a gente alguma coisa, as peças que ele considera mais importantes, mais relevantes, mais valiosas. Dr., por favor. Bem, antes de mais nada, estou muito feliz pela visita de vocês e a possibilidade de mostrar um trabalho de 20 anos. A gente começou este museu em 1999, quando um aluno dos nossos cursos nos trouxe uma peça que pertenceu ao avô dele, que era um laboratorista. E eu falei, o que eu vou fazer com essa peça? Ela é tão bonita. E eu lembrei que eu tinha também uma peça maravilhosa, que era um microscópio, que eu recebi da professora Nilce Lodge, que depois eu vou mostrar ali para vocês, de 1905. Quando eu juntei essas duas peças, eu falei, poxa, está montado o meu museu. Você sonha, né? E hoje nós temos mais de 300 peças, e eu vou mostrar aqui para vocês, só para dar um início, neste balcão, o início de como se fazia, por exemplo, a dosagem do colesterol no sangue ou da glicose. O exame era extremamente difícil de ser feito, demorava um dia para fazer, e depois ele era feito a leitura da quantidade em aparelhos, que hoje parece uma cristaleira, de tão delicados que... E os exames custavam muito caro. Para você fazer um exame de colesterol, por exemplo, hoje eu imagino que se cobraria 100 reais. E aqui está, por exemplo, vou mostrar esse, que é de 1933. Você tem o padrão do colesterol, e aqui tinha o colesterol do paciente. E aí, mexendo nessas roldanas, se acertava, não dá para ver, porque é muito pequeno, a hora que a cor do padrão combinasse com a cor do doente, ou do paciente, aqui tem uma escala. E nessa escala você sabia o valor do colesterol. E assim por diante. Isso é na década de 30? De 30. Um colorímetro de comparação, chama, que eu estou lendo aqui. Um colorímetro de comparação. Alemão. Exato. Logo em seguida, isso daqui era na luz solar, isso daqui você pegava perto da janela. Aí alguém colocou uma luz de verdade. Aí o colorímetro de comparação, para se chamar fotocolorímetro. Que aí, no caso, é esse aqui. É esse aqui. É a mesma coisa, só que agora tem luz. Fotocolorímetro de comparação. Isso já era uma evolução. Uma luz em lugar de ser da janela. Logo em seguida... Só uma curiosidade, estou vendo aqui a Bauchilombe. Bauchilombe existe ainda, produz coisa para colher. Exato. Lente. Esse daqui também deve ser Bauchilombe. Isso aqui é de 1925. 1925, é. Foi utilizado até 1950? Ah, foi. Você vê, até 1950 se utilizava essas máquinas. Depois veio essa daqui, que já é, você vê, ela é blindada. É a mesma coisa, só que... Tudo para colesterol aqui. Colesterol, glicose, creatinina, ureia, essas coisas. Agora, uma das interessantes foi esse daqui, que é o americano. Vocês não imaginam, este tipo, ele é blindado, e isso foi usado na Guerra da Coreia. Eles soltavam de paraquedas para fazer as dosagens dos soldados doentes. Então, vinha de paraquedas, caía no chão, mas não quebrava, porque ele é blindado, ele é muito pesado. E depois foi evoluindo, para as coisas mais modernas. Todos aqui é a mesma função. É a mesma coisa, né? Tudo, todos recebem palavras. É mesmo, é. E aqui mostrando livros de 1951, de como se fazia as coisas. Aqui as anotações. Aqui você observa as anotações de como se fazia as diluições de cada tubo. É a anotação da época, alguma coisa de 1940, 50, que está aí. E eu estou vendo aqui, doutor, tudo doado também por alunos, por professores, doutores. Exato. A maioria são ex-alunos cujos pais ou avós tiveram um laboratório. Agora vou mostrar para vocês uma caixa fantástica, que é de 1928. Os médicos, daquela época, eles colocavam essa caixa no lombo do burro, ia nas fazendas. Os maiores problemas eram picadas de cobra e infecções, arame farpado e tal. Chegando lá, ele abria a caixa. Olha só. Ele via qual era a doença que a pessoa tinha. E ele mesmo fazia a farmácia de manipulação. Então, a farmácia de manipulação começa em 1928, com esse processo de o médico, ali na beira do leito, vendo o problema do doente, ele fazendo a sua... Então, essa é a caixinha que ia no lombo do burro. Ficar bonito e deixar ela beca. Mas eu deixei ela fechada exatamente para fazer todo esse... Bom, está certo. A gente conheceu essa primeira parte aqui do museu, o doutor Paulo apresentando aqui esse equipamento. Nós vamos agora conhecer a outra parte. Então, vamos lá e a gente... Na sequência. Vamos lá e vamos lá e vamos lá e vamos lá. Ok, gente. A gente conheceu aquela primeira parte ali do museu, dos equipamentos de medição de colesterol, glicose e a gente está agora, eu e o Fernando aqui, conhecendo esse segundo ambiente que o doutor Paulo Naum vai explicar para a gente. Doutor, essa parte aqui a gente encontra o quê? Olha, eu vou mostrar o mais valioso, começar pelo mais valioso, que é esse microscópio, ele fica protegido para não oxidar. Aqui você tem um microscópio de 1905, ele funciona. Para você ter uma ideia, ele funciona. 1905. 1905. Ele vai até, você leva ele perto da janela, a luz bate no espelho, você põe a lâmina aqui e ele funciona perfeitamente. Esse daqui não tem problema. E ele foi recuperado e é a peça mais bonita que mais atrai, realmente. Acho que teria doado pela professora Nilce Lodge, é isso? Foi doado pela professora Nilce Lodge em 1900 e... Quando eu estava ainda no Ibice, em 1980 ela doa. Para mim ficou guardadinho, eu não sabia o que fazer com ele. Eu sabia que era muito importante. Sabia que não ia se desfazer dele. Uma peça de 1905, você não pode, né? Aqui tem uma outra peça que ela é histórica em Rio Preto. O pai do José Tajara, quando fez o primeiro laboratório, ele começou a fazer hematologia com esse aparelhinho aqui. Ele colocava o sangue do paciente e comparava o normal, o sangue do paciente com os valores de normalidade. O sangue do paciente com os valores de normalidade. O sangue do paciente com os valores de normalidade. O sangue do paciente com os valores de normalidade. São vários gravadores, né? Esse é fantástico, né? Esse eu ganhei de um jornalista. Nós temos um museu, era de jornalistas. Exatamente. Jornalistas na mão levavam para o espetáculo. E aqui a evolução do telefone, né? Celular. Esse é um tijolão. Tijolão, né? Um dos primeiros, 1980, alguma coisa assim. Aqui o nosso primeiro notebook, é um notebook japonês com tela de cristal. Só que no Japão, não faz 40 graus. Um dia fez 42 graus em São José do Rio Preto, a tela cristalizou. Derreteu a tela. Então, são coisas interessantes que a gente tem aqui. Ok, gente. Não é tão antigo, mas quando meus pais construíram, eles tentaram aí manter a tradição, um sonho de ter um casarão de época. Já é um casarão um pouquinho mais moderno, um espaçoso. Que espaço bacana. Fica ali no Alto Rio Preto. E vimos aí o museu dele. O que te chamou mais a atenção? Rua Bonfá Natalho. Morre ali no aeroporto, né? Rua Bonfá Natalho. Bonfá Natalho, pra quem não sabe, um dos primeiros comerciantes italianos que chegou em Rio Preto, que ficou rico, doou a área do palestra, para fazer o clube palestra. Foi o primeiro presidente do palestra, que é uma pessoa. Então, Rua Bonfá Natalho, no finalzinho, é 1860, assim. E ele falou que está aberto lá, só chegar, tem as secretárias lá que acompanham a visita. Segunda a sexta, né? O que te chamou mais a atenção lá? Nossa, bom, o gramofone do Toninho Cury, essa aí, mexe, a gente vê, eu vi, nós temos um vídeo da Cometa, né? Da Cometa com uma visita, acho que eu não lembro o que é uma visita importante na casa da voluntária de São Paulo, onde é o farmácia. Hoje, do lado do Marmitão, é a casa onde morava ali o Japurá, Toninho Cury. E ali, então, esse gramofone, a gente vê ele no canto da casa lá. Agora, lindo aquelas peças, né? De medir. Gente, isso aí é demais, demais. Tudo de vidro ali. De vidro, é sensacional, né? Aqueles que a gente tem ali no começo, que ele mostrou a... De colesterol, medir colesterol. Aquilo é demais, né? Então, eu acho que isso é importante, não só para quem é da área da medicina, importante para as pessoas em preto, a molecada, saber como fazia, né? Eles pensam que é só coisa de som, que era analógico, não, tudo era analógico, tudo. E pelo que a gente viu ali do Dr. Paulo, essa questão de museu, deu uma picadinha nele ali, ele gostou, né? Se gostou. E eu até, inclusive, falei que para ele lá, ao vivo, nós vamos doar algumas peças que eu tenho duplicidade para o museu dele lá, que acho que é importante, umas coisas de slide, que se passavam muito lá, né? Isso, muito bacana. Eu achei sensacional, sou um dos maiores entusiastas disso aí, de as pessoas... Então, cadê museu de... museu de engenharia, museu de tudo, museu do carro, o que não, né? Vamos fazer museu, prefeitura, museu... Vamos começar de fazer museu do carro, vamos pegar o aquele Galaxy da prefeitura. Galaxy, placa 1, né? É, a gente precisa entender aquele Galaxy, eu não vou prometer ter um amigo nosso aqui pedindo informações sobre o Galaxy da prefeitura. Nós vamos descobrir direitinho quando ele foi comprado, quem comprou, como é que é, para mostrar. Mas o museu do carro... O Edinho gosta dele em eventos especiais aí, comemorativo, o Edinho vai com ele. Outra coisa bacana, o Dr. Paulo falou para a gente ali ao final, depois que a gente gravou, a gente tomou um café ali, e ele falou que produz desenho animado para dar aula, quer dizer, olha a mente deles, falou para ter um museu, é alguém que tem que ser desprendido, especial, e ele não só tem um museu, como financia animação na área de ciência. Que é uma das coisas mais caras que tem, é mais cara do que fazer filme, animação é muito cara. Então, essa preocupação de fazer também essas aulas virtuais, para estar na internet, que está disponível na internet, que a gente vai passar o nosso programa aqui, isso é bacana demais. Isso aí é simplesmente Rio Preto exportando o mundo. Conhecimento. Conhecimento. Então, essa coisa de fazer essa animação, acho que foi o melhor de tudo. Eu acho que esse acervo, que vai para o acervo virtual deles, que inclusive, o Dr. Paulo falou que agora vai colocar o nosso programa, vai para o site deles lá, vai para o site oficial do Instituto lá. Então, vai ser muito bacana isso. E junto com esses filmes, que é muito importante para a cidade, eu achei demais. E é bom lembrar que no começo da década de 70, o Dr. Ardito, que é um médico lá do EMC, fazia também filmagens em 35 milímetros, 35 milímetros, de operações do coração, tudo. E doou para a gente os tagarnos que estão ali na outra sala, que são aqueles aparelhos que colocavam o filme. E aí, a gente vê passo a passo, cada frame do que acontece. Para mostrar para os alunos, os tagarnos lá da sociedade, lá do EMC, estão aqui com a gente, foi doado pelo Dr. Ardito. O próprio professor Dino Visoto também tinha uma produtora, ele filmava os laboratórios dele, as experiências. Também, a SCM, junto com o Shizu e Gami. Eles fizeram alguns filmes, né? A gente tem alguns só. Já passamos aqui. Já passamos. É importantíssimo, né? Chama Mundo Invisível. Então, mostrava uma amostra ali, a qualidade da água da represa, a avicultura, fizeram dois. Isso aí, a gente conseguiu resgatar algumas latas, o resto perdeu. Infelizmente, mas ainda temos, pelo menos, algumas latas. Uma parte, né? Bom, com autorização do Dr. Paulo Naum, vamos conferir só uma amostra aí, um dos filminhos de animação que ele faz para os alunos dele. Na sequência, a gente volta, vai mostrar um pouquinho do Museu do Fernando, o espaço do Andalola em cima, que é bem bacana. O Fernando também recebe o pessoal para visitação aqui, só agendar com ele, combinar aí. Ele faz uma exibição aí de amostragem, como que funciona o filme de película. Enfim, você conhece o cineminha aqui. É bem bacana. Vamos conferir essa animação, então, e a gente volta. Vamos conferir essa animação, então, e a gente volta. Vamos conferir essa animação, então, e a gente volta. Vamos conferir essa animação, então, e a gente volta. Vamos conferir essa animação, então, e a gente volta. A CIDADE NO BRASIL 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 E para terminar, gente, esse programa aqui sobre museus particulares, mostramos aí o doutor Paulo Nau, a gente vai terminar com um giro aqui pelo Museu do Fernando Marques, vamos ver a salinha do Alberto Andaló que ele montou lá e alguns aspectos aqui da sala dele. Bom, gente, nesse documento Rio Preto que a gente está falando de museus particulares aí, vimos o do doutor Paulo Nau, a gente deu uma passada aqui no Museu do Fernando Marques, ele disse que tinha novidades e a gente está aqui. Fernando, mostra essa salinha aqui, o que é essa salinha? Essa é a sala Alberto Andaló, que Alberto Andaló foi tio da minha mãe, né? Em 1956, quando ele se tornou prefeito da cidade, ele doou o escritório dele, que ficava aqui na rua Delegado Pinto Toledo, ele doou tudo para a minha mãe, a mesa, cadeira, a máquina de escrever, aqui nós vamos ver as canetas, olha aqui, o material dele de político, papel timbrado, olha aqui, pode ver que o papel timbrado dele, aqui também, o papel timbrado político dele para trás, que temos aqui, muita coisa dele, aqui nós temos o barbeador dele, escrito Alberto Andaló aqui, barbeador, acho que free shave, é aqui, Hamilton, olha só, o óculos que era dele aqui, a máquina de escrever, luminária, aqui nós temos, são peças, esse escritório era o escritório dele, as cadeiras, tudo, e aqui, a novidade, a camisa, quando ele morreu, ele estava com essa camisa, esse é o lenço, Alberto Andaló, essa aqui está aqui, a prova da camisa, ele no hospital, ele ficou com essa camisa no hospital, e o dia que ele morreu, ele estava com esta camisa aqui, com esse lenço no bolso, então essa é uma peça importante, né, que já chegou agora para o nosso museu, uma doação que foi da ex-esposa dele, a segunda esposa dele, foi uma doação muito bacana, também ganhei um álbum de fotos, também dela, que é sensacional, tem história política dele, de tudo, nós temos aqui agora fotos, que a gente nem tinha no nosso arquivo, são fotos políticas, são grandes fotos políticas, muitas fotos excelentes, fotos que a gente não tinha no nosso arquivo, então agora tem um álbum só de fotos, aqui, ó, tá? Então, o escritório de Alberto Andaló, agora, volta a ser montado aqui na rua, delegado Pinto Toledo, quem quiser fazer, vem, vem, vem aqui, só pedir para as meninas, só essa peça aqui, a cadeira e a mesa, ó, olha só a grossura disso, as peças, as grossuras aí, né, cadeira de primeira qualidade, escritório de Alberto Andaló. Tá aí, gente, o Andaló que morreu no dia 2 de novembro de 1959, 58, 59, né? 59. É isso aí. E eu gostaria de convidar vocês também para dar uma olhada no museu nosso, que tem peças, não é para falar não, sinceramente, se for uma casa grande aqui, isso aqui enche no sobrado, ou mais, de tanta peça, é muita coisa junta, né? É, começar por esse piso aqui, esse piso aqui, o seu Palota, era um homem que ele, ladrilheram, né? Ele fez os ladrilhos lá da Basílica, fez do Mons. Gonçalves, vários outros lugares, e morava aqui nesse porão. Então, ele trazia pedaços e foi fazendo pedaços, ó, e a gente não sabia, talvez, tem um vermelhão, que a gente conseguiu tirar o vermelhão e estava debaixo do vermelhão, com esse senador, chamado piso hidráulico, mas pedaços de coisa, então é um pedaço da história de Rio Preto também estar nesse piso aqui. Nós temos câmeras aqui, a Reflex 35, menino, isso aqui é uma peça, essa peça é uma peça que, isso aqui como um carro, comprava na época, né? São coisas, câmeras desde o começo do século XX, né? Desde as primeiras câmeras, a corda, temos tudo aqui, tudo coisas, isso aqui é a corda, gente, ó, para a gente terminar, vamos dar uma volta pelo museu, vamos ver se eu vou conseguir fazer funcionar aqui, ó, aqui, ó, ó lá, gente, ó, vamos lá ver o museu, ó, estou filmando agora aqui vocês com a câmera, que é, ok? A corda, olha só. Essa é 16mm. 16mm, isso aqui foi usado muito por televisão, muita, ó, a corda, funcionando perfeitamente. Maravilha, gente, vamos conhecer o Museu do Fernando, então, e a gente termina por aqui mais esse documento Rio Preto. Lembrando que toda a nossa programação está no YouTube, nas redes sociais, entra lá no YouTube, digita TV Câmara Rio Preto, toca o sininho, se inscreva no nosso canal e você vai ser sempre notificado quando tiver um novo programa e todas as informações da Câmara de Rio Preto, você confere também no nosso site, que é o www.riopreto.sp.leg.br. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua paciência e a gente volta semana que vem. A Câmara de Rio Preto Começa aqui, Fim de Tarde. Um programa João Roberto Curti. Com as músicas que você gosta de ouvir. 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 Começa aqui, Fim de Tarde, um programa João Roberto Curte, com as músicas que você gosta de ouvir. E aí 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 E aí